Oi gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas e hoje vamos conversar sobre as universidades na Argentina. Antes de mais nada, dê o like, curte, compartilhe, deixe o seu comentário aí e vamos para o vídeo. Começamos pelas universidades públicas. Quais são as melhores universidades públicas da Argentina? Bom, a primeira de todas, não tem discussão, é a UBA. Nossa querida UBA, a UBA, gente, a UBA tem dois tipos de ingressos. Ela sim, tem curso de ingresso, que é a UBA 21, que você estuda em casa, pega os livros e tal, alguns chegam a fazer as tutorias, que são como aulas de apoio. E aí você tem também o CBC. O CBC você tem aulas, são muito, não me lembro muito bem, porque faz tempo já que eu fiz, que são três dias na semana, aulas, toda manhã, assim, ou toda tarde, depende do horário que você escolher, na sede que você escolher, que são várias, né? Pode ser uma perto da sua casa. A que eu fiz se chama Montes de Oca. Muita gente falava que era bom aí, que era super legal. Eu, como não fiz em outras cátedras, eu só conhecia a Montes de Oca e a Montes de Oca, para dizer a verdade, eu gostei pra caramba. Fiz amizades daí, estudei bastante, os professores são maravilhosos, mas eu tenho certeza que as outras cátedras são iguais. E a nossa próxima universidade, eu diria que é a de La Plata. Como é o ingresso em La Plata? La Plata não tem curso de ingresso. Você pode pensar, ai, mais fácil, vou pra lá. Não. Você já começa fazendo medicina direto. Isso pode ser não tão bom, por quê? Porque você já começa com biologia, você já começa com toda a parada difícil e tem muita gente que já no primeiro ano vai embora porque não conseguiu ou não alcançou as notas e tal. Mas é uma universidade muito linda. La Plata fica mais ou menos a uma hora de Buenos Aires, né, da capital. Tem museu lá. O Museu de La Plata, gente, é espetacular. Eu amo aquele museu. Tem de tudo que vocês possam imaginar. Tem parque, a cidade tranquila. E quando você enjoar de La Plata, você pode vir pra Buenos Aires. Bom, e a terceira seria Córdoba, Universidade Nacional de Córdoba. Lá também tem curso de nivelação como a UBA, né. Mas, pra dizer a verdade, eu não sei bem quais são as matérias que eles dão lá. Poderei fazer um vídeo específico só da Universidade de Córdoba, se vocês quiserem, ou de cada uma, se vocês quiserem, não tem problema. Mas, até onde eu sei, Córdoba tem curso de nivelação. Eu imagino que deve ser parecido ao CBC e à UBA 21. Não sei se tem as duas modalidades, né. Mas, vou pesquisar mais. Vou pesquisar mais, posso contar pra vocês depois. Para os que querem uma opção mais perto de Buenos Aires, mais perto da capital, e morar um pouco longe, mas não tão longe, temos a Universidade de La Matança. Eu posso dizer, porque eu já estudei lá, eu amo La Matança. Que fica em San Gusto. San Gusto é dentro de Buenos Aires, mas não é capital federal. É meio difícil de explicar pra vocês isso, porque eles têm um sistema diferente aqui pra dizer, né. Mas, San Gusto, de capital, você pode tomar o trem em Ramos, onde eu moro também, eu moro em Ramos, gente. Você pega o trem em Ramos e meia hora você tá em Onze, que é bem cêntrico ali, lá na capital, né. E daí você pode ir pra qualquer lugar. Os alugueses aqui são mais baratos. Não sei dizer se mais fácil, pra mim sim, tem mais acessibilidade. A única coisa é que na Universidade de La Matança, eles exigem que você faça um curso de espanhol, que dura mais ou menos um mês e meio, pra poder se inscrever na faculdade, né. E aí você pode fazer o curso de ingresso, que são três matérias, se você passa, no caso de Medicina, né. No caso, se você passar nas três matérias e alcançar a pontuação necessária pra fazer a quarta, aí você dá o segmento, senão você tem que fazer tudo de novo. Gente, nenhuma dessas universidades que eu tô falando, elas são fáceis, sim. Não tem opção fácil. Medicina é medicina, onde for. Então, escolham bem a que vocês mais gostem, a que vocês mais gostaram também do lugar onde elas estão. E bola pra frente. Também tem muita gente que vai pra Mendoza. Mendoza é um lugar que tá mais ou menos a 12 horas de Buenos Aires. Se você vai de carro, né, de carro ou de ônibus. Ônibus de larga distância. Você não tem ônibus normal, né, que vai direto pra lá e fica em Cuxo, como eles dizem aqui. É uma universidade federal, nacional, desculpa, que é muito boa também. Porém, eu não iria tão longe, gente. Mendoza tem suas coisinhas e tal. É legal pra visitar. Lá tem um monte de vinhedos. Muito lindo, muito legal. Já fui, já visitei. Depois, se quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, botar foto e tal. Mas pra estudar, eu não iria pra lá, gente. Sinceramente. Não iria. Por quê? Porque é uma cidade pequenininha, capaz que você enjoa e tal. Por exemplo, diferente de Rosário, diferente de Lá Prata, você vai tá mais longe, né, de... Cambiar os sites para as privadas. As universidades privadas, as melhores daqui, com melhor pontuação no ranking internacional e tal. A primeira de todas é a Universidade de Palermo. A Universidade de Palermo é uma faculdade muito boa. Porém, é só pra quem quer fazer alguma carreira de moda, engenharia, o que é relacionado à tecnologia e tal. O que é fotografia também, pra fazer filme, design de sapato, design de móvel, de... De coisas de casa. É a universidade pra isso, gente. Elas são excelentes. São tão boas que a cada... Como chama? Encerro... Quando terminam os bimestres... Desculpa, gente. Meu português é sério. Trava mesmo. Vergonha. Mas tudo bem. Quando terminam os bimestres, eles têm desfiles de moda. As alunas contratam modelos. Eu já desfilei, gente. Várias vezes. Só pros professores analisarem se eles estão aptos e tal. Se eles podem ser estilistas de qualidade. Muitos estilistas daqui têm muito sucesso. Os que terminam lá na Universidade de Palermo. Porém, a UBA também oferece os mesmos cursos e tem a mesma carga de presença, de curricular. Mas são boas... Mas são boas... É muito boa a universidade. Eu recomendo. Se você quer pagar uma universidade, né? Se não... UBA. E claro, como sempre, depois vem em seguida a Universidade Católica. A Universidade Católica, gente, é sempre boa em qualquer lugar que ela tiver. Não é verdade? A Universidade Católica Uca daqui está em Porto Madeiro. Gente, vocês não têm ideia do que é essa universidade em Porto Madeiro. Não sei se tem outras sedes em outros bairros, mas a de lá é topíssima. Analisando todo o ranking e tal, eu vi uma universidade chamada Torquato de Tela. Torquato de Tela, como eles dizem aqui. Eu, sinceramente, não conheço porque ela deve estar lá na zona norte de Buenos Aires, né? Que é o que é... Grão-Buenos Aires, que é como onde eu moro. Eu moro na zona oeste de Grão-Buenos Aires. Que já é uma parte mais cara daqui e tal, né? Do que não é capital. Porque capital sempre é mais caro. Onde está Tigre e tal, mas por esse lado daí. Não conheço, sinceramente, mas se está no ranking, eu tenho certeza que é uma excelente universidade. Depois vocês têm a Universidade de San Andrés, que também é muito boa, e a Austral. E se vocês quiserem também fazer algo relacionado a empresas, ciências e tecnologia, recomendo bastante a UCCES. A UCCES tem uma plataforma online muito boa. Eu curso com a UCCES. E também tem presencial. Eu faço a virtual. Gente, a plataforma é excelente. Não tem falha, não tem problema. É tudo com regra. Um dia que os professores falam que vai sair a data da resposta das provas sai. Tem fórum lá que você pode fazer perguntas. Os professores participam bastante, tiram bastante suas dúvidas. Eu faço a UCCES porque eu gosto de estudar da minha maneira. Eu acho que, na minha opinião, né, que eu faço uma carreira que se eu... Qualquer carreira, né, gente? Mas medicina, por exemplo, não dá pra você fazer virtual. No meu caso, sim, porque eu faço comércio exterior. Então, não tem problema. O tanto é que eu tenho a minha rotina de estudo, né? Coisa que eu tenho porque eu amo estudar, gente. Eu amo. Sério. Depois, tem as outras universidades que são mais famosas aqui pelos brazucas. Que é a Barceló, que é a UAD também, né? Muitos fazem a faculdade lá porque são faculdades boas também. Mas não chegam com... Como se chama? Com as horas de aula que requerem no Brasil. Então, muitos terminam fazendo lá. Depois vão pro Brasil e tem que fazer outras matérias. Depois o Revalida meio que dá mais trabalho. Mas, gente, é importante estudar. Depois a gente vê. Mas se puderem sempre ver a carga horária de cada faculdade. Ver a zona que tá... A zona... Desculpa. A área que tá localizada a faculdade. Se vocês gostam, se vocês conseguem aluguéis acessíveis nessa zona, nessa parte, né? E tal. Então, é isso, gente. Aí, deixo a lista pra vocês. Se quiserem, também posso fazer vídeos com cada uma, né? Especificando e tal. Com fotos, faço uma pesquisa mais a fundo. E trago esse material pra vocês, tá? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.